Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazendo um vídeo aqui pra vocês falando a minha opinião dois anos depois do PlayStation 5 Bem, pra falar a verdade, iria completar dois anos e vai completar dois anos no PlayStation 5 pelo menos que eu tenho o PlayStation 5 no dia 25 de novembro mas eu resolvi fazer o vídeo logo porque estamos no dia 8 e não faz tanta diferença assim Bom, esse vídeo é basicamente pra falar pra vocês qual é a minha opinião se eu achei que valeu a pena ou não ter um PlayStation 5 logo no lançamento Bom, como disse pra vocês, o PlayStation 5 foi lançado nos meados de novembro do ano de 2020 logo ali na pandemia, ali naquela dificuldade que todos nós passamos, que todo mundo passou e por conta disso atrasou muita coisa, aquelas coisas ruins que a pandemia trouxe pra vida de cada um isso é um assunto pra outro vídeo, mas não é isso que eu quero focar Posso falar que atrasou os estoques de PlayStation 5 também e muita gente até hoje não conseguiu comprar Então será que valeu a pena eu ter comprado na pré-venda? Bom, vou passar pra vocês um pouco da minha opinião Como vocês sabem, no meu ponto de vista, o PlayStation 5 não tem lá grandes lançamentos e grandes jogos que façam com que você precise urgentemente comprar um Tendo em vista que, na minha opinião, claro um dos jogos que mais chamou atenção no seu lançamento foi o Demon's Souls que nada mais era que um remake de um jogo de PlayStation 3 Então pra quem curtia a série Souls como eu curto como vocês já sabem aqui no canal, pois já joguei outros títulos Eu sim quis comprar um PlayStation 5 pra poder jogar o Demon's Souls que eu não tinha jogado no PlayStation 3 Então ele que foi ali uma jogada de marketing da Sony na hora de vender ali o PlayStation 5 Fora isso, depois tivemos aí o lançamento do Horizon Forbidden West que é a continuação do Horizon Zero Dawn que é um baita de um jogo, então é um jogo considerado AAA E depois tivemos o Elden Ring, que não é exclusivo do PlayStation 5 E agora, na próxima quarta-feira, esse vídeo tá saindo aqui pra vocês na terça, amanhã sairá o exclusivo God of War o novo God of War, né? Então até o momento, pra vocês terem uma ideia não teve nada que justifique assim, nossa, que videogame maravilhoso eu preciso ter esse videogame por conta de títulos específicos também teve o Gran Turismo 7, que é um tipo de jogo que eu gosto é um jogo de corrida mas eu não acho que justifique aí você gastar 4, 5 mil reais num console por conta de, sei lá, Gran Turismo, Demon's Souls porque Elden Ring e Resident Evil Village, por exemplo você joga em outras plataformas, joga no PC, joga no Xbox você não precisa desembolsar essa grana toda então, do meu ponto de vista, não valeu tanto a pena gastar tanta grana e não ter aí jogos que não são entregues jogos hoje aí de qualidade ou diversos jogos, tá? Teve também o Ratchet & Clank que é um jogo também divertido também gostei de jogar mas, de novo, eu não acho que justifica você gastar uma grana tão grande assim porque, sendo sincero pra vocês eu realmente acho graficamente muito bonito todos os jogos que eu joguei até o momento eu jogo, sim, 4K e sempre tento jogar no modo de performance eu gosto de ver 60 FPS eu prefiro 60 FPS do que rodar com o modo qualidade mas isso é muito individual de cada um então, eu não posso dizer pra vocês assim que eu falo, nossa, que coisa absurda no PlayStation 5 nossa, eu não vejo, sim eu vejo uma melhoria um pouco sutil no PlayStation 4 e eu ainda não vejo aquela coisa absurda, tá? desculpem, mas é a minha opinião a maioria dos títulos que eu joguei até agora eles tinham pras duas plataformas tanto no PlayStation 4 e no PlayStation 5 porque no meio que não faz sentido lançar jogos somente para o PlayStation 5 uma vez que não tem estoque pra venda do PlayStation 5 então, imagina que dois anos depois do lançamento do PlayStation 5 a gente ainda não tem estoque de venda no Brasil você até tem mas agora, aqui nos Estados Unidos você não encontra até hoje eu me mudei aqui pros Estados Unidos em setembro e eu pedi pra um amigo meu tentar ver se tinha disponível o PlayStation 5 aqui pois eu poderia vender o meu no Brasil e comprar outro aqui e a gente tá na fila de espera nós estamos em novembro desde setembro até hoje nós recebemos e-mail de que chegou a vir de comprar ou seja, a galera que não encontra e eu conversei com algumas pessoas aqui algumas pessoas aqui dos Estados Unidos e elas me falaram que está na faixa de 900 dólares você não consegue pagar o retail price que é o preço oficial teve alguns acessórios que foram lançados aí pro PlayStation 5 tipo controles coloridos como vocês viram preto, azul, roxo, vermelho enfim, várias coisas foram lançadas assim como o fone 3D o nosso querido Pulse controle Pro que vai vir aí no próximo ano e o controle do God of War que vai ser lançado e como personalizar o console então tem como colocar algumas as placas ali laterais você pode colocar preto, azul tem oficial da Sony e também tem ali de outros fornecedores que não são produtos oficiais é claro vamos falar da minha conclusão final olha, sendo sincero pra vocês eu não acho que vale a pena você pegar um PlayStation 5 até hoje sendo sincero pra vocês totalmente sincero e olha que eu sou fã da Sony muita gente sabe que eu sou fã da Sony aqui no canal mas eu falo a real eu não sou fanboy de ficar mentindo ou falando coisas pra vocês de que eu não concordo não acho que compensa ainda não tá num bom preço não tem jogo que justifique você comprar um PlayStation 5 ainda eu não posso dizer pra vocês que me arrependi de ter comprado pois eu jogo todos os dias eu já jogava no meu PlayStation 4 Pro a única diferença é que agora os jogos que eu jogava no Pro eu jogo aqui ou seja eu jogo na verdade o Gran Turismo 7 jogo bastante eu ainda não finalizei o Horizon Forbidden West joguei muito Elden Ring com os meus familiares e amigos e agora a partir de amanhã eu vou jogar aí o novo God of War vocês entenderam que eu poderia jogar todos esses títulos se eu tivesse o PlayStation 4 ainda? então é isso que eu quero dizer não faz tanto assim não é necessário você ter um PlayStation 5 nesse momento se você tivesse guardado esse dinheiro esperado em dois anos você já tinha rendido pelo menos um pouquinho mais se você tivesse pegado o 5 mil aí do lançamento dele lá em novembro até hoje ele já tinha uma graninha a mais ele dava pra justificar uma compra aí de repente de controle ou de outras coisas mas claro galera este vídeo eu falo da minha opinião então se eu puder te indicar se você tem grana sobrando pra comprar beleza pode comprar você vai ver uma melhoria gráfica mas como eu disse nada absurdamente diferente do PlayStation 4 porque os jogos ainda não são exclusivos para o PlayStation 5 ou seja ele não é focado no máximo do hardware e no máximo da performance do PlayStation 5 porém se você vai se apertar e tá com medo de ficar pra trás na antiga geração eu indico a vocês a esperar todos os jogos que estão lançando atualmente pra nova geração estão sendo lançados também pra antiga geração ou seja você não tá perdendo nada bom galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se você tem uma opinião diferente deixa aí nos comentários e se gostou do vídeo deixa aquele like maroto se inscreve no canal valeu tamo junto fui tchau tchau